Cara, tá mexido, né? Fênix Caralho Fique aí, fique aí Fique aí, não sei se ele vai pra lá, se ele vai continuar Acho que ele vai pegar pra cá, ó Ali! Ref, 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 bota a mão na cabeça aí Bota a mão na cabeça, ref, ref, ref Vai, 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 vai Você é quem? É chupacopla, ó Eu não devia deixar você ali, ó Fábio aí, se eu for